Alguém? Cheguei a enfiar a cara no microfone Lá ele Tem cara aqui dentro Assim, bonitinho, vai Vai, campeão 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 Atenção. Puxa, cara. Eu estou estourado. Ative a air. Eu estou rilando. Minha pistola é ruim, né? Estou morto, cara. Eu estou morto, mas isso é muito ruim, velho. Isso é muito ruim. Nossa! Que legal. Ai, chora, bebê. Olha a vida do cara aí, velho. Olha a vida do cara aí, velho. Eu estou no meio de dois. Além de mim, tem quatro caras, velho. Eu só sou e tem dois o tempo todo. Olha a vida do cara aí, velho. Olha a vida do cara aí, velho. Olha a vida do cara aí. Qualquer um pôr na cabeça dele. Ele tentou sair e não conseguiu. Toma aí. Esbagaçado. Exterminado. 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 Enfénsino. Ai. Pois foi. Se airitualidade FBI. Mais... Faz... Cã? Por quê? Sur Started. Uhum. Oh meu Deus Oh meu Deus Ele tem mochilinha 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 Ele tem mochilinha